E aí pessoal, e sejam bem-vindos a Persona 5 Royal Nós estamos tirando um tempinho aqui pra pensar nas coisas e ver que estamos quase upando o nosso proficiency E o nosso guts também não tá muito longe, mas o nosso kindness que nós acabamos de upar Ele vai demorar um pouco É, é o tempinho que você tira pra poder fazer suas necessidades e tudo mais no banheiro, não é? Bom, no episódio de hoje nós vamos falar com o Maruki, mas antes eu tô super curioso com aqueles dois carinhas ali embaixo Então, vamos ver o que eles têm pra falar Eles estão me chamando muita atenção com esses simulozinhos na cabeça deles, e aí galera? Ei, eu estive pensando, tem alguma coisa de errada com essa escola? Talvez ela esteja amaldiçoada? Tem aquele aluno transferido maluco a uma tentativa de suicídio e crimes sexuais com os professores? E o nosso diretor que morreu? É, você tem razão, um monte de coisa aconteceu em um ano Talvez a escola esteja mesmo amaldiçoada Faria sentido se fosse uma maldição Daria pra explicar porque não temos membros bons e ganhamos jogos É, é exatamente por isso Culpe a maldição Culpe a maldição e o estudante transferido Façam como queiram, vocês vão longe assim E... Olá Maruki Já estamos no outono Você não esperaria que ficasse um pouco menos quente? Graças a você, minha pesquisa tem ido muito bem É sério Você tem sido uma grande ajuda Turner Então, eu... Queria falar com você, mas... Será que você tem tempo? É claro que eu tenho Eu tenho todo o tempo do mundo pra você Maruki Assim como eu tenho para várias outras pessoas E... Já que temos tempo Eu gostaria de saber se você não quer ir para o café onde você mora Eu sou um grande fã do café de lá Eu vou me trocar e nós podemos ir Ok Dinheiro para o LeBlanc Uhul Eu sinto muito por esse e-mail de repente Você deve ter um grande talento para o café, Turner Isso está fantástico Ah... Bom, eu... Tenho que trabalhar aqui todo dia, né? Mas nós também temos curry Eu acho que você ia gostar E eu adoraria experimentar Porém... Eu acho melhor deixar para outro dia Você vê O que eu quero falar com você sobre a pesquisa Eu tenho... Juntado toda a papelada que eu reuni até agora E embora eu tenha progredido Eu ainda sinto que... Tenho chegado em outra parede Eu sinto muito te incomodar, mas... Eu gostaria da sua ajuda pra poder conversar... Sobre isso de novo É claro Se é só conversar É sério Muito obrigado Você está me salvando aqui Durante a minha pesquisa Eu comecei a entender melhor o coração e... Decidi que quero ajudar as pessoas Que tenham seu coração ferido por traumas Eu já disse pra você Qual é o motivo de toda essa minha pesquisa, não é? E é graças a você que meu projeto chegou até aqui Ah, que isso Mas por causa de todo esse progresso Eu cheguei a mais um problema Um que talvez não tenha uma solução Mesmo se eu sem minha pesquisa De alguma forma avançar rapidamente E mesmo se eu De alguma forma miraculosa Conseguir curar as feridas psicológicas Do jeito que as coisas estão agora Temo que eu só posso salvar as pessoas que estão diretamente no meu alcance Ahn... Isso é bom? Pera, você não acha isso o suficiente? É verdade, eu acho É melhor salvar alguém do que não poder salvar ninguém Mas... Eu não posso ficar satisfeito apenas com isso Digo Tem muitas outras pessoas por aí que estão sofrendo Que não podem nem sequer Falar sobre a sua dor por aí Isso é doloroso Cruel É um mundo terrível onde vivemos E só um único indivíduo que pode batalhar por elas Eu já disse isso antes, mas Trabalhar como conselheiro apenas Torna as coisas muito mais óbvias Eu sinto que nosso atual jeito de resolver as coisas Não é o suficiente Lá no fundo, eu... Não acredito que seja bastante apenas ajudar as pessoas em volta de mim Algumas pessoas no meio de bilhões Eu quero poder ajudar mais e mais pessoas que estão sofrendo A dor pode atingir o coração de diversas maneiras Em contrapartida Nós temos diversas maneiras também para poder tratar essa dor É como eu disse mais cedo Tem muitas pessoas por aí que precisam desesperadamente de ajuda Mas não podem pedir por ela Elas não podem compartilhar a sua dor Mesmo se entendermos exatamente o coração humano E tivermos o tratamento efetivo Eu não acho que seria o bastante para podermos finalmente cuidar desse trauma Eu acho que... Finalmente percebi isso Então deveríamos apenas desistir Isso seria provavelmente mais fácil Porém Eu tenho muita dificuldade em desistir de uma coisa Se pudéssemos ao menos entrar no coração de cada pessoa Diagnosticá-los e entender Para poder remover a raiz do seu sofrimento Isso seria como um sonho Ah, deixa eu me colocar desse jeito O meu trabalho é tomar tempo Porque eu preciso ouvir cada pessoa individualmente Correto? Eu acho que seria melhor se tivesse alguma forma de entender A cognição que cada um sente de forma precisa A cognição de todo mundo O que é esse Mementos? Você já devia estar nos explicando O Mementos é... O Palace de todos Pense nisso como... O subconsciente coletivo Não, deixe pra lá Você não entenderia Mas convenhamos Isso seria impossível Talvez entender de fato o coração de todas as pessoas Esteja além da capacidade humana Hã? Turner? Eu disse algo errado Ah... E se... Todos os corações estivessem conectados? Eu tenho que ser bem sutil aqui Senão eu acabo entregando minha identidade De onde veio isso? Claro, eles podem estar conectados, mas... Não Espera Você tem razão Minha nossa, você está certo É isso, Turner O subconsciente coletivo Se o coração das pessoas estiver conectado subconscientemente, então... Seus sentidos também serão compartilhados dessa forma É tão simples Como eu não percebi isso antes? Sim É isso Se eu puder combinar isso com a minha teoria que estou verificando E unir também com a teoria da ciência cognitiva, então... Ah... Relaxa Calma É... Tá legal, eu vou só dizer pra ele relaxar Eu acho que... Ele está muito empolgado Ah, desculpa Mas eu acho que... Você acabou de me ajudar bastante também Acho que isso é uma grande ajuda para a minha pesquisa na ciência cognitiva também Eu preciso me apressar e colocar tudo num papel Eu sabia que valeria a pena vir falar com você Obrigado, Turner Eu juro que eu vou te pagar por isso um dia Relaxa, cara Só o que vale pra mim são os seus níveis de confidence É só o que eu enxergo em você Brincadeira, você é um ótimo conselheiro Eu acho você muito engraçado, legal e inteligente também Mas convenhamos É um adolescente que está te ajudando a fazer toda a sua pesquisa aqui Bom, é melhor eu ir Vejo você outra hora Tchau, tchau Ele é um cara bem maneiro Eu tenho que admitir Oh, Turner Desculpa, pô Falar tão rápido e ir embora de repente Mais cedo Ah Eu vou dizer isso pela segunda vez, Maruki Relaxa Desculpa Eu acabei correndo na estação E fiquei em adrenalina E eu estou tão fora de forma É melhor eu fazer alguma coisa quanto a isso Mas enfim Você me ajudou a perceber uma grande coisa A resposta estava na minha frente Esse tempo todo E eu mesmo não havia Tudo o que eu preciso fazer agora É focar na minha papelada Afinal, depois de toda a sua ajuda Eu tenho que terminar isso pelo seu bem também É sério Muito obrigado De novo, não tem por onde Você não tem que agradecer, Maruki Você é incrível do jeito que é, cara Apenas termina essa pesquisa Bom Um já foi Nós temos mais três Confidentes para fazer O quatro, na verdade Mas vamos ver se a planta está Droga Eu não mantive track dela agora, então Parece que vamos ter que cuidar de uma outra plantinha aqui conosco agora Eu preciso falar com você Eu não sou mais uma empregada Mas eu ainda quero ir para o seu quarto hoje Você está livre? Holy shit, eu sou uma professora E quero ir para o seu empregada Fala que quer ir para o seu quarto Só pode significar uma coisa Seu quarto está muito bagunçado E até ela quer arrumar, mas Aqui, eu já estou indo Decine para a turma antes de eu chegar Ah, ok Você não quer ir para o meu quarto? Ah O que você quer, então? Então So Um About that talk we had You know About whether or not we should date I'm sorry I really thought it through though, you know I was so happy When you shared your feelings the other day I finally realized how I felt But I'm a teacher And you're my student You're in a tricky situation as it is If we get caught Suspension would be just the beginning I'm restraining myself Because you're so special to me Where does that confidence come from? Ah Why are you so okay with this? Now I feel dumb for trying to back away I had every intention of saying goodbye to you Oh Fine Why would you like a woman like me? You're a high school student with strange tastes Or is that the sort of thing a member of the Phantom Thieves is into? That whole thing with Takase-kun's guardians worked out way too good for me And you're the only one who knew about my situation I haven't lived this long without learning a thing or two, you know Don't worry I have no intention of telling anyone There are a lot of stories about the Phantom Thieves But in the end, they help people like me Right? That's so you I just thought you were a problem child with a criminal record But now I know better I'll support you 100% You're not just a student to me You're someone special who helped me realize my path as a teacher A new path where I'll never abandon any of my students Right? For my students and for you I am thou Thou art I Thou hast turned a vow into a blood oath Thy bond shall become the wings of rebellion and break the yoke of thy heart Thou hast awakened to the ultimate secret of temperance Granting thee infinite power All right Life really is a roller coaster, isn't it? I went from being a teacher to being a maid to dating a high school student So, as someone who went from being my master to my boyfriend Do you have any requests for me? I'll obey them, you know Even though I'm no longer a maid Don't be so conceited Don't be so conceited You're younger, so you should rely on me Here, by all means Looks are so deceiving I thought you were one of those shy guys who didn't pursue women Can I stay with you A little bit longer today? Alguns vão dizer Tails, Tails, Tails Mas de novo É tudo pelos status Eu juro Olha, por falar em status Conseguimos um tempinho pra ler aqui no trem E pra ser sincero Eu vou só ler um que me dê habilidades no dardo Eu não tenho nada que eu queira aumentar agora Nenhum status específico que o livro vai me dar Então Melhor eu aumentar as minhas habilidades no dardo Porque assim, pelo menos Eu consigo aumentar os meus status no futuro Lá Na coisinha de dardo E eu acho que é importante Ter uma habilidade boa nos dardos Principalmente se eu quiser aumentar Minhas chances de fazer algumas recompensas nesse jogo Que eu posso falar mais a fundo no futuro Não é nada que eu queira fazer nessa série Mas Quem sabe eu não cubra tudo que possa ser coberto por esse jogo Eu não sou muito de fazer isso, mas A gente tenta O Tonio está comendo O Tonio está Is for eating What? O Tonio é pra comer Eu não sei As lojas vão usar os motivos que forem Para ter os seus clientes vindo a elas E sim, as pessoas dizem que o Tonio é para os esportes também Enquanto o beisebol era um esporte nacional Mas tem dias que é o dia do futebol Como vocês sabem Preto e branco são as cores comuns para uma bola de futebol Agora, Tonio Ai meu Deus Ai meu Deus Quantas partes brancas e pretas tem Numa bola de futebol Eu não preciso responder isso Eu posso botar qualquer coisa Porque o Menolage está no máximo Senhor Itonsami Incorreto E aí? Eu não ligo Eu não estou nem aí Eu vou gabaritar a sua prova de qualquer jeito Ha! Deal! Quero saber o que é Toma isso, Sammy Essa não! Você errou a resposta! É muito irônico como a professora se chama o Sammy Eu não vou entrar nisso agora Mas vocês entenderam Aparentemente a bola de futebol era preta e branca por causa da TV Que era preta e branca Então dava pra ver melhor e contraste e cores e blá 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 Eu sei de tudo isso Eu já respondi essa pergunta há alguns anos atrás Três anos atrás pra ser mais preciso É Erramos, caramba Um designer recente que chamou minha atenção é do hambúrguer da lua Que usa um ovo para representar a lua Uh, que legal Eu estou ciente dos rumores em volta da Okumara Foods Mas você não pode discutir com a comida Ah, digo, se a comida estiver envenenada ou coisa do tipo Ou for usada mais produtos pra fazer ela Eu acho que você devia discutir sobre isso Se, enfim, você é como que quiser Se você não aparecer na próxima aula por problema no estômago Eu não tô nem aí Bom, tem quatro pessoas querendo falar com a gente Mas nós não queremos falar com nenhuma delas Pra ser sincero Nós vamos continuar o nosso corpo da Escofo Talo agora Porque nós temos o nível de kindness necessário Então, olá Garota esquisita que vivia dentro do quarto E agora não consegue ficar um segundo dentro dele Ah, o Jack, olha só, você chegou Ah, o que a gente vai fazer hoje? Vamos sair Sabe, nós estamos no meio de uma operação aqui Eu sei, eu sei É sério? Ah, eu acho que eu não tenho do que reclamar Se você vai sair comigo, né? Ah, é verdade Ah, bem Me desculpa pelo que aconteceu aqui, Rabara Eu pisei na bola A Futaba parece deprimida Talvez ele visse animá-la É Por sorte, eu tenho que ir nesse suficiente pra isso, então Ei, Futaba Aquele guarda era de um nível muito mais alto do que o meu Ah Você fez bem Ah Você aguentou bem a situação estando sozinha lá É, eu acho que você tá certa Digo Eu ainda consegui comprar algumas coisas depois e mais Foi só porque você tava lá comigo É, porque eu sou o seu item raro, não é? Enfim, nós Podemos ir pro seu quarto Eu quero falar com você um pouco lá Tudo bem Não sei o que o Sojiro vai achar disso Mas eu acho que ele confia em mim Ok, vamos lá, Jack Yay Ai, que Rabara Foi bem divertido Eu acho que eu quero Tentar ir lá outra hora de novo Ah, desde que você não se perca, né? Sabe, parece mesmo que o Sojiro quer que eu volte à escola Mas aulas online são bem melhores pra estudar Você não tem que levantar pra sair de casa Olha, Futaba Se eu posso te dizer alguma coisa É que aulas online são um erro Por mais que seja confortável e tudo mais Ouça a voz da experiência aqui, tá? Eu só vou dizer que é uma boa ideia pra conseguir pontos com ela, mas Não é? Você pode ir às aulas sem sequer sair da cama É, mas as aulas não são de boa qualidade Não é tão bom assim Mas Eu não sei se o Sojiro Tá mesmo considerando ir pra escola Porque eu vá pra escola Ah Escola Pra ser sincera Eu realmente quero voltar aí Você Acha que eu Conseguiria? Ah, claro Eu posso te ajudar com isso Ok Eu vou dar o meu melhor Ah Meu Deus Eu tenho que fazer uma lista de promessas A minha mãe A minha mãe costumava fazer uma pra mim o tempo todo Ela escrevia um monte de objetivos pro mês E é como se fosse uma lista de limpeza Então Quando eu terminasse uma Eu tinha que marcar Ela sempre escrevia um monte de comentários também E eu fazia o meu melhor Ah E quando eu terminasse todos Eu poderia ter um dia pra fazer o que eu quisesse Então tá decidido Eu vou fazer uma lista de promessas É hora de pôr as minhas ideias no papel Prontinho Então Essas são as minhas promessas Um Eu quero ir para um lugar com muitas pessoas Que seja muito amontoado Dois Ir pra escola Porque eu quero ver como que é a vida de estudante lá Três Eu quero aprender sobre a geração Eu quero definitivamente entender isso E quatro Eu quero ter uma promessa normal com o estranho E aí, o que você achou? Ah Parece bom Eu não vou colocar nenhum prazo pra isso Mas Eu queria tentar terminar Há algum dia, sabe? Isso é ela dizendo Faça o meu confidence Por favor Ah Você vai ter que me ajudar com isso Tá legal? Eu vou dar o meu duro Pra poder ajudar você De volta no Mementos Com a navegação É E é basicamente esse o confidence Confutado Ajudar ela A completar essa lista de tarefas dela Mas Ei, é legal Legal, é legal Não é o meu confidence favorito Mas É legal Então Se Eu terminar todas essas promessas Você acha que eu posso ter uma recompensa? Eu sei que é um pouco estranho Pedir isso Mas Ter uma recompensa me esperando na linha de chegada Me dá mais motivação pra seguir em frente Bom, tanto faz Eu vou conseguir É isso aí É assim que se fala Mas eu tô um pouco cansada de fazer essa lista Então Amanhã Eu Começo ela amanhã Ok Nem eu Vou voltar rolando pra casa Igual um porco espinho Pera Ela fez uma referência a Sonic Que tem um personagem chamado Tails Ah Oi Sou eu Valeu pra passar um tempo comigo hoje Fazer aquela lista de promessas Me fez me lembrar um pouco de como eu trabalhava com a minha mãe Ei, ah Se eu terminar essa lista de promessas E passar a ir pra escola Você acha que isso faria o Sojour feliz? Eu tenho certeza que iria Certo, não é? Ok Então É mais um motivo pra eu poder terminar isso Eu queria Pensar em alguma coisa que eu pudesse fazer pelo Sojour Mas Acho que é tudo que eu posso fazer agora Mas primeiro eu tenho que fazer essas promessas Então Eu não vou poder fazer isso sozinha Eu preciso da sua ajuda É tipo de estar só lá em um boss final Não dá Bela Bela Referência, Futaba Mas agora você está no meu grupo Então Eu canto com você Então é Eu Estou contando contigo Vamos começar a Phantom Quest 4 O caminho dos Phantom Thieves Claro, claro Nós temos uma party só de duas pessoas Mas Eu não estou preocupada Será que tem como você ser um pouquinho menos estranha E Não usar referência de videogame o tempo inteiro Nós não somos nerds, sabe? Pra entender esse tipo de coisa Não é como se eu passasse o dia inteiro jogando isso Ah Tem cheiro em menos de casa De paradas mentais, não é? Desde que o Akuma entrou no ranking Talvez o culpado esteja Cauteloso quanto ao sucesso que estamos fazendo recentemente E tchau por nossa causa Mano, que maneiro ser famoso Mas É muito provável que eles voltem a agir novamente Especialmente porque agora os Phantom Thieves não estão agindo Ah Ao tempo do público esperando Nós Ficaríamos em apuros se não fizermos logo Essa mudança de coração que o público quer Sim Tem Tido bastantes comentários nos enxigando recentemente E estamos tentando tanto Nossa inatividade Pode estar deixando eles Sem paciência É, pelo amor de Deus, né? Eu estou fazendo prioridades aqui Eu estou saindo com garotas Pelo amor de Deus Palace Salvar o mundo Réfume Você acredita que as pessoas estão cobrando isso de mim? Eu fico feliz de te ver no Havaí Ou aquele outro dia E você ainda veio me ver hoje? Eu sinto muito Eu Eu estou no clima para jogar agora Eu não posso te ensinar Shog Ou melhor Eu não sei se algum dia eu vou poder te ensinar de novo Eu estou em checkmate agora Minha única opção é Ceder mais Eu não quero desistir Eu não tenho certeza de qual vai ser o meu próximo movimento Isso era algo que eu devia ter feito antes de ir para o Mementos Daquela vez Mas eu não tinha knowledge o suficiente Então Nós meio que nos atrasamos um pouco no cofre da Squarrifume Mas está tudo bem Nós vamos alcançar o Tempo perdido Recuperaremos ele E é Tudo que eu tenho que fazer é ajudá-la Ouvi-la um pouco agora E depois outro dia voltar para o Mementos e Antes de jogarmos eu Queria falar uma coisa com você A minha mãe me disse que eu Devia perder Na minha próxima partida Contra o profissional Oi Eu tenho muitas perguntas aqui Primeiro lugar Você não disse que nunca iria jogar? Mais? Nunca mais? O que houve com você? E Como assim? Sua mãe não quer mais Eu estou Em todo lugar Por isso daqui É uma Estratégia Ela disse Segundo ela Se eu perder para um homem Eu vou receber a simpatia das mulheres E Como resultado Eu terei mais fãs femininas E então Eu irei Fazer a minha reviravolta Vencendo ele E me tornando o símbolo Forte de uma mulher É por isso que Eu posso usar A revista Como uma estratégia Para ficar mais popular E me tornar famosa Instantaneamente Eu não acho que isso vai funcionar Réfumi Eu queria poder concordar Mas Eu sinto que minha mãe está certa As pessoas amam histórias assim Eu também Vindo da indústria da TV A minha mãe Ela tem Ótimas ideias Para o entretenimento Dessa vez Não havia nada Que eu pudesse dizer contra Seria errado Se eu fizesse Eu até entrei Em uma briga com ela Mas Não foi a primeira vez Acontece que Isso me deixou triste Eu percebi Que minha mãe Não me vê como Uma jogadora de shogi Ela disse que Não tem porque Eu me esforçar Tanto No shogi E que Quando eu me tornasse Famosa Eu poderia abandonar O shogi E fazer dinheiro Apenas com A minha aparência What? A única razão Para ela Continuar me apoiando Na minha carreira Do shogi É para que ela Possa continuar Me vendendo Como uma idol Ela não liga Se eu perder Uma partida Desde que possa Conseguir reputação E dinheiro Com isso Para minha mãe O shogi Não passa De uma ferramenta Para me tornar Famosa Mas Perder de propósito É errado Mesmo se isso Me ajudar A me tornar famosa E facilitar As coisas Para os meus pais Eu não quero Virar as minhas Costas ao shogi Um jogo Que tanto eu E meu pai Amamos tanto Bom Talvez você Possa fazer Ela reconsiderar Isso Se isso Fosse mesmo Possível Ela é o tipo De mulher Que nunca Muda a sua decisão Ela quer Cumprir Os sonhos Que ela tinha De ser uma celebridade Através de mim Eu duvido muito Que ela vai Reconsiderar Tá legal Então Temos que ir Para o plano B Qual é o nome dela? Da minha mãe? É Mitsuyo Mitsuyo Toco Ah O que isso tem A ver Com o que Estamos falando? Eu preciso Fazer alguma coisa Quanto a Situação da Rifumi E é o que Nós vamos fazer Um pouco atrasado Mas É o que dá Para fazer Não é? Eu vou esperar Um dia que eu Estiver livre Para poder ir para o Memento Só para isso E Parece que tem Alguém Querendo falar Com a gente Ah Futaba Oi Tudo bem? Você vai vir para cá Amanhã? Ah Eu sinto muito Eu não tenho Plano A gente Sai com você É basicamente A mesma coisa Que o Yusuke Ela vai aparecer Aqui E vai perguntar Se a gente Quer ficar com ela E não interessa Para ela Na verdade Para ela Tudo faz Se eu vou ficar Se eu vou passar Tarde com ela Ou não Whatever Eu irei ganhar Pontos de afinidade Com ela Mas quem liga Para isso Já que eu posso Aumentar agora Com a Shihaya É bem mais fácil É claro que eu poderia Ganhar mais pontos Se eu Saís com ela Mas eu não estou Nesse Desespero todo Para conseguir A afinidade Com a Futaba Vai ser fácil Passar esse confidence Nela Bem tranquilo E 16 dias faltando Nós não temos tempo Para relaxar Sabia? Eu sei Ei Jack A Futaba está aqui Embaixo Parece que a Futaba Está aqui Você quer ir falar com ela? Não Eu não quero E olha só Tem um programa Na TV vendendo coisas Sim Eu estou ciente disso Morgana Mas nós não iremos Comprar nada nele Porque aquelas coisas São uma droga Hoje Então É E eu não posso Alimentar minha planta Então vamos só Direto para o Yusuke Eu acho que Já faz um tempo Que nós não fazemos O confidence dele Na verdade não muito Mas Eu estou muito ansioso Para continuar isso Cara Eu queria poder Terminar ele antes Do palace Mas isso não vai ser Possível Então Yusuke Me entretenha Ah O que planeja fazer hoje? Eu planejo Sair com você Mas Nós temos tempo Para isso Qual é O seu objetivo Aqui? Ah É Eu não sei A sua indecisão Me deixa preocupado Por favor Tenha com clareza O que você quer Em mente Oh Só queria fazer uma piada Cara Qual é A gente tem tempo Eu vou fazer tudo Em um dia mesmo Não se preocupa Tá bom Vamos lá Vamos sair Às vezes é importante Termos um dia Para descansar Você se lembra Do diretor Kawanabe Da Fundação de suporte A arte japonesa Aquele homem Que me ofereceu Apoio Na casa do Madrame Eu gostaria Da sua ajuda Com ele Teria tempo Para me emprestar É claro Que eu tenho tempo Para te emprestar E os que Ninguém usa essa expressão Hoje em dia Mas Eu agradeço muito Eu achei um pouco suspeito Ele querer me oferecer dinheiro Sendo que eu sou apenas Um estudante Ah É verdade Isso faz sentido Mas você é talentoso Eu agradeço a oferta Mas Eu não sei bem o que fazer Ah Tenta se encontrar com ele Que tal Sim Eu deveria Abraçar Qualquer tipo de Oportunidade Que apareça Para mim Nesse mundo Esse é o meu lema Cara Você não poderia Estar mais certo Bem Eu Vou ligar Para ele Ele disse Que quer Se encontrar Comigo Nesse exato Momento Eu adoraria Se você pudesse Se juntar a mim Jack Sua presença Vai me ajudar A Não ficar Tão desconfortável Já que eu tenho Problemas sociais E tudo mais Dinheiro Sabe Eu não vou Me cegar Pelo dinheiro E sua compostura Vai Me impedir De ser enganado Por ele Kawanabi-san Está me esperando Num sushi bar Eu já disse Para ele Que você vem Então Vamos de uma vez O Yusuke Usa umas palavras Muito rebuscadas Para um jovem Vamos Eu Pedi uma porção Também Sinta-se livres Para comer Antes disso Há uma coisa Que eu gostaria De perguntar Quem é você Afinal Ah Mas Que pergunta Interessante O meu trabalho Envolve Administrar uma galeria Mas eu também Tenho vários hobbies A fundação É um dos hobbies Que eu tenho Falando de forma Mais clara Nós somos responsáveis Por recrutar talentos Que estão florescendo Na juventude No mundo artístico Nós oferecemos Bolsas escolares Mediante Ao sistema De estudo Do aluno E Também Temos conexões Com os artistas E os clientes E Até mesmo Madarame Participou Da nossa organização O sensei Digo Até o Madarame Sim Sim de fato Alguns se beneficiam Muito De trabalhar Conosco É Deu pra ver Deu pra ver E outros Se tornam Bandidos De arte Nós Estamos cientes Dos rumores Quanto a ele Mas Não poderíamos Fazer nada Sem uma confissão Antes Eu suponho Que ele nos enganou Esse tempo inteiro É Parabéns Madarame E pensar Que eu acreditei Nos seus ensinamentos O chamando De mentor Ainda por cima Isso é tudo Por causa dele É a culpa dele Que eu não posso Mais ver As pinturas Com o meu Coração Apenas Hã? Você Se empolgou aí? No passado Eu apenas Desejava pintar Pelo único Propósito Da beleza Mas agora Eu me encontro Numa situação Em que eu Apenas busco Na minha arte O reconhecimento Dos outros Eu fico Facilmente Apegado Ao meu trabalho Agora Eu não posso Mais voltar A pintar Como eu pintava Antes A minha arte Está manchada Entendo Porém Seria um desperdício Deixar o seu talento Secando Nossa fundação Adoraria recebê-lo De braços abertos Não apenas Um ex-estudante Do famoso Madarame Mas também Alguém Com a sua Aparência Isso definitivamente Faria marketing Para você Iriamos vendê-lo Como O trágico Belo artista What? Tem algum adulto Nesse jogo Que não se Preocupa Em vender A história De alguém? Qual é a sua Cara? Como ele disse Eu também Quero saber Qual é a sua Mas com palavras Bonitas É exatamente O que eu disse Ter as suas ideias Roubadas Pelo Madarame Perder o lugar Onde mora Ficar com fome E faminto É uma situação Que venderia Muito bem Como uma tragédia Perfeita Uma história Como a sua Venderia Até mesmo Para aqueles Que não entendem Sobre arte Uma História? Se você não tiver Nenhuma história Tocante Hoje em dia Ninguém vai se preocupar Em sequer lembrar O seu nome Mas não se preocupe Nós tomamos Conta desses detalhes Mas em troca Você precisa vender O seu trabalho Na minha galeria Nós Tomaremos um pouco Do lucro Para nós Mas você vai garantir Uma boa quantia estável E uma grande base De clientes também Não zumbi De mim Tragédia Aparência História Isso não tem nada A ver com a minha arte Afinal É só sobre dinheiro Que você se importa Isso mancharia O meu trabalho Mais que imaturo Como é que é Parece que você Não aprendeu nada Afinal Você não está olhando Para o verdadeiro Objetivo aqui Dinheiro realmente É tão ruim assim E além disso Quanto tempo Você vai continuar Indo atrás Da ilusão Que você vê De pureza E arte Calado Eu rejeito A sua oferta Eu pensei Que de todas as pessoas Você seria O que mais iria Querer viver Da sua arte Eu ainda tenho Esse objetivo Porém acredito Que tal vida Deve ser alcançada Por meios Mais honrosos Nesse caso Eu tenho Uma oportunidade Para você A minha fundação Vai fazer uma competição De jovens artistas Por todo o país E a recompensa Será o nosso Apoio financeiro Iremos trazer clientes De todo o lugar Do Japão Para ver os Grandes talentos Nós queremos Que você entre Nessa competição Também Ou será que você Está com medo O que foi Que disse Será que você Tem mesmo A habilidade Que é precisa Para vencer De todos os Jovens talentos Com tanta magnitude Eu estou ansioso Para descobrir Agora Parece que Nossa conversa Não vai a lugar Nenhum A partir daqui Pode mandar a conta Para o meu escritório Aquele bastardo Garancioso Porque todo artista Só sabe falar De dinheiro 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 Eles não percebem Qual é o verdadeiro Valor da arte Eu acho que o verdadeiro Valor está dentro De você Yusuke Sempre esteve Jack Você tem razão A minha paixão Pode mudar o mundo Porém Eu vou acabar Morrendo de fome Sem dinheiro A paixão sozinha Pode até preencher O meu coração Mas Eu duvido Que possa preencher O meu estômago Mas que dilema De qualquer forma Fico feliz Que pedi para você Me acompanhar aqui Eu talvez não teria Levantado minha voz Com tanta raiva Se eu só estivesse aqui Apenas eu Em outras palavras Você me deu forças Para seguir em frente Que bom eu acho Fico feliz pelo Yusuke Não se vendeu pelo dinheiro Seria muito ruim Se no nível 7 Ele tivesse Esse Essa reviravolta De personalidade Eu Eu irei Participar Da exibição Do Kawanabe E eu vou mostrar A minha habilidade E provar Que ele está errado Vamos É melhor irmos Para casa Na verdade Deveríamos comer Antes O sushi Não fez nada De errado Afinal Eu concordo É assim Que se fala Sushi Com dinheiro Daquele velho Sujo Cara O melhor tipo De sushi Que tem De graça Ainda por cima Jack Eu preciso De um conselho Até que é bom Eu estar Sentado em frente A tela Enquanto As minhas emoções Estão apuradas Mas O sabor Persistente Daquele sushi Não sai Da minha boca Não apenas isso Mas Eu permiti O Kawanabe Pagar para mim Eu me manchei No fim das contas Eu me vendi Para ele Como um escravo Do poder do dinheiro Não, não, não Você só Eu não vou falar Para ele se acalmar Pela terceira vez Nesse episódio Vamos só dizer Que não é um crime Aproveitar sushi Eu suponho Que tem razão Aquele sushi Estava delicioso Eu não vi Nenhuma lista De preços Por algum motivo Mas Eu apenas consigo Imaginar Que era bem caro É Eu já fui lá Algumas vezes Certamente O sushi É uma forma De arte Poderia preparado Com tanto talento Por uma mão Bem capacitada Para ser honesto Eu ainda tenho dúvidas Do meu trabalho Posso acabar Me Perdendo Mais uma vez Mas eu preciso Encontrar um jeito De me expressar A sua ajuda Nisso Significaria o mundo Para mim Bem Até mais Tchau Se cuida Yusuke Ai ai Cara Estou tão feliz Pelo confronto Do Yusuke Ele está indo bem Ele não se perde Nos seus Ideais Sabe E não mano Eu não quero ver TV Que saco Bom Acho que por hoje é só Nós fizemos Bastante coisa Alcançamos o nível 10 Finalmente Da Kaokami O que vai me dar A abertura Para poder sair Com a Rifumi Assim que eu for No Mementos E poder voltar Para fazer massagem É uma longa história Mas acho que vocês entendem Então É Apenas mais 16 dias Faltando Para o nosso prazo Com o Okumura acabar Nós temos Pouco mais de 2 semanas Para isso Temos tempo de sobra Eu não teria que Me preocupar com isso Se eu fosse vocês Então No próximo episódio Nós ainda não iremos Ao Palace Mas não se preocupem Falta muito pouco Para esse dia chegar Então Fiquem comigo até lá No próximo Nós iremos continuar Os nossos Confidantes E ai sim Eu imagino que no próximo Do próximo Iremos invadir O Palace do Okumura Espero que vocês Estejam tão ansiosos Quanto eu estou Para Um Palace Um pouco reformulado A Atlus Definitivamente ouviu Os fãs Quanto a esse Palace E eu espero falar Mais dele depois Enfim Muito obrigado Por assistirem pessoal Um obrigado especial Mais uma vez Aos membros Fiatotif Desse canal Então obrigado A Panapop Ao Mark 0149 Ao Danilo Belmonte Ao Jake Pulse A Jordana Garcia Quando eu rendar Preta jogos E rentar uma minha E Pum